Um entardecer maravilhoso, pra dizer, até breve, Alice, e eu espero que vocês gostem, e meu filho fazendo gracinha também. A silêncio. Não faça isso. Você sabe o que é difícil que está a falta do vídeo? O bom é que está feito. Eu posso dizer que Alice é linda, Alice é linda. Oh, o espada. Você é o que está me sentindo. Sim, agora estou falando. Você vê o espada? Vem, espada. Não sei. Eu ia tirar fora a parte do meu filho, fazendo gracinha em inglês, mas eu achei tão bonitinho que eu acabei deixando. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Gente, que entardecer maravilhoso. E com esse entardecer de tirar o fôlego, eu digo, até breve, Nova Escócia. Estou embarcando, mas eu voltarei, se Deus quiser. Tchau. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Muito obrigada por assistir até o final. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.